Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim. É a edição 1873 de hoje, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012, vamos ao processo. Estado antecipa reajuste para a área de segurança. Guarda Municipal e com Lourdes terão aumento. Em casa, o escritório antigo pessoal de 5 de 21 anos disse assim, não fui herói e faria tudo de novo. Chora, Vã, você vai saber a respeito do falecimento do cantor Vã. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site, eu fui o Chico e como uma notícia do site proteja os seus filhos com o ar. Hoje tem o seu Coringa, da Mini, da coleção ou da promoção piscina da Disney do seu Jornal do Dia. E hoje tem o seu da promoção do Dia Sorte. Todo mundo tem o Dia Sorte. Você pode ganhar um apelho brilhado e mais de 90 prêmios. Veja a lista de ganhar 2 PC, eu sorteio nas páginas 2, em 6 e 56 do seu Jornal do Dia. É a promoção do Dia Sorte no seu Jornal do Dia. Como o Rio gosta de saber, o Jornal André Mônica começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber, o Jornal André Mônica já está no ar, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Hidra mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E agora, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Alimão Pedófilo, admitiu ter abusado de três crianças umas 280 vezes durante oito anos. Foi condenado a seis anos de prisão com o Tribunal de Baixa Saxônica. Os casos de violência entre menores de idade, entre os nove e os quinze anos, começaram em 2004. As três vítimas, dois irmãos e outro menino, ocorreram em diferentes oportunidades. Algumas em viagens organizadas pelo sacerdote, a destinos como Disneyland, Paris, Salzburgo e Egito. A maioria dos abusos ocorreu sem dúvida na paráquia dos santos em Salzgitter-Lebenstedt e antes da missa que o padre católico oficiava. Estes cães pedófilos já não têm escapatória. Deus chegou à terra e com um vale de ferro está julgando e terão de prestar contas a ele. E agora as notícias do site Ofo Chico. Ex-BBB Jaqueline mostra sua boa forma na praia. A ex-BBB passou nesta terça pela Barra da Tijuca. A ex-BBB Jaqueline passou pela Praia Pepe na Barra da Tijuca na Zona Oeste do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira. A morena usou o corpo em forma em um biquinho super pequeno. Na sexta-feira, às vezes amanhã, assiste a encontro marcado no ensaio técnico do carnaval em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, no camarote dito da prefeitura. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Aston Kutcher posta a foto surfando em enchente de São Paulo. Ator postou foto de chuva em São Paulo. Aston Kutcher postou, segundo a série de 23 de janeiro, em seu Twitter, uma foto dele simulando surf no meio da enchente provocada pelas fortes de chuvas em São Paulo. A foto está acompanhada da legenda surfando nas ruas de São Paulo. O ator é o propaganda de Ficouche ao lado da Alessandra Amorosa. Esta é a segunda vez que o Arthur Hollywood de ano vem ao Brasil para São Paulo Fashion Week presenciar e desliga a marca. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aliás, aston Kutcher está na nova versão de Two and a Half Men, ou, pelo menos, né? Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1873 de hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2011. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui, melhor dia da tua vida, minha sólida, minha sólida, a cobertura e o igual cultivo, hein? Assim é, água, pula. Fui. A gente se vê aqui, melhor dia da tua vida, minha sólida, minha sólida, meu amor, e o igual cultivo, hein? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí